Olá, alunos e alunas, tudo bem? Na unidade 4, aquisição da linguagem oral e escrita, nós pudemos ver algumas propostas didáticas que ajudam as crianças nesse processo de alfabetização e letramento. Eu trouxe aqui para vocês mais algumas. A primeira delas é que a criança precisa identificar a palavra que representa a imagem que está desenhada ali. Então, palavras bem parecidas e a criança precisa estar identificando. Nesse caso, sol. E aí ela pode usar, colocar um grampinho, um botão, marcar um X, da forma que a professora orientar. Em seguida, essa criança pode utilizar, por exemplo, letras do alfabeto móvel para escrever essa palavra. Ela pode escrever essa palavra no quadro, no caderno. Ela pode fazer a leitura. O importante de todas essas atividades é que vocês explorem ao máximo, né? Utilizando ela de inúmeras formas que vocês possam incluir essas palavras num texto, na escrita de um texto coletivo. E sempre lembrando de trabalhar a questão da oralidade, da leitura e da escrita, que são eixos do processo de alfabetização. Outro exemplo de atividade que eu trouxe para vocês seria aqui que a criança precisa identificar a sílaba inicial da imagem. Então, nesse caso, pássaro, né? Então, a criança marca lá. Sempre, né? Fazendo todos os encaminhamentos e aproveitando ao máximo essa atividade. Outro exemplo é esse aqui, que a criança tem a imagem e tem uma letra ou uma sílaba, né? No caso aqui, essa é uma letra e que também é uma sílaba e essa aqui, né? Que é uma sílaba. Então, ela precisa identificar aonde que está essa sílaba representada aqui. No caso, urso, a palavra tem quantas sílabas? Uma, duas. Aonde que fica a sílaba ur? É na primeira ou na segunda. Então, a criança também vai estar identificando. E assim com tantas outras, né? Palavras maiores, com mais sílabas, vocês podem estar trabalhando. Outro exemplo seria essa que trabalha aqui já a questão ortográfica. Então, ferro se escreve com R ou com dois R's? Então, a criança pode escrever aqui, depois escrever uma frase, né? E assim, tantas outras possibilidades que o professor pode estar encaminhando, né? Aqui, olha, se escreve com M ou com N. E assim, a gente vai trabalhando, né? Ajudando essa criança nesse processo. E durante todo esse processo, a criança pode cometer alguns erros. e é bem importante que o professor trabalhe essa questão de uma maneira positiva. Porque a criança, quando ela erra, é uma tentativa de acerto. Ela não está fazendo de propósito, né? Ah, essa aqui eu quero errar, né? É igual vocês numa prova. Vocês não sabem, às vezes, a resposta, mas vocês tentam, escrevem algumas outras coisas que vocês lembram no intuito que o professor considere. A criança também, ela faz um esforço para conseguir acertar. Então, nesse momento de correção, de avaliação, né? Dessas tentativas da criança, é importante que o professor considere como que essa criança pensou para chegar naquela resposta. E que ele mostre para a criança, né? Então, por que que está errado? Por que que não é daquele jeito? Para que essa correção tenha sentido, tenha significado para a criança. E assim, ela possa avançar nos níveis de escrita. Certo? Então, era isso, pessoal. Um abraço! E assim, ela possa avançar nos níveis de escrita.